Fala, concurseiro, beleza? Você aí, japeriense, que tá doido pra ser policial militar do Rio de Janeiro. Vocês estão sabendo que o Estado do Rio já confirmou o concurso de 2023 da PEMED, não é isso? E o edital pode sair ainda esse ano, bem provavelmente esse ano ainda, beleza? Então, o que eu quero dizer pra vocês, seu bizonho, o que vai passar nesse concurso? Você não vai deixar pra estudar assim que o edital sair, né? Porque já tem gente que se prepara há muito tempo na sua frente. Então, você vai fazer o seguinte, vocês pediram, encheram a nossa paciência e a gente tá aqui agora com a nova turma da PEMED no curso preparatório alimentar. Você vai fazer o seguinte, você vai pegar o seu telefone agora, você vai ligar aqui pro curso preparatório alimentar e já fazer a sua pré-matrícula. Ah, também, eu não vou conseguir ligar. Manda por WhatsApp, manda por e-mail, entra em contato nas redes sociais, se vira, mas já vem fazer a sua pré-matrícula porque a turma já inicia agora 1º de novembro, pessoal. Vocês pediram e a gente já abriu, hein? Então, ó, 1º de novembro, mandem sim as nossas turmas da PEMED. Vem logo fazer a sua pré-matrícula pra gente montar a nossa turma cheia de cidadãos de aparência aí na Polícia Militar do Rio de Janeiro. Beijão!